Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou dar duas dicas pra vocês. A primeira dica é fazer esse prendedor aqui, pra você enrolar o seu foninho, pra ele não ficar jogado por aí. A segunda dica vai ser ensinar vocês a fazerem esse trabalho aqui, encapar o seu foninho com crochê. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, curta, se inscreve e compartilha. Eu tô esperando vocês lá no meu Instagram. É isso, um beijo, tchau e até a próxima! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, pra essa dica, a gente vai utilizar linha. A linha que eu tô usando aqui é uma linha Anne e eu tô usando uma agulha compatível com ela, que é a número 1.75, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma capa protetora pra esse foninho aqui. Então, a gente vai pegar e vai amarrar aqui, olha. Vai fazer um nozinho, né? Bem simplesinho aqui. Pode dar um nó mesmo. Agora, a gente vai, de fato, então, começar a crochetar aqui em volta desse foninho. Bom, a gente vai pôr a agulha por baixo, vai puxar o fio, assim, e vai fazer um pontinho baixo. A gente vai aproveitar e vai crochetar esse daqui que sobrou aqui. Então, a gente vai aqui, ó, passa pra cá, ponto baixo. Passa pra cá, ponto baixo. Passa pra cá, ponto baixo. Olha pra baixo, puxa o fiozinho e, ó, faz um ponto baixo. Ponto baixo. A gente vai fazer inteirinho de ponto baixo. Mas, quando chegar na parte do microfone, eu volto aqui pra gente dar continuidade. Aí, a gente vai encerrar junto e vai começar a parte que coloca no ouvido. Vamos lá. Não tem erro, gente. Olha que bonitinho que vai ficando. Bom, pessoal, olha só. Cheguei nessa parte aqui, que é onde ele se divide em dois, olha. E é a parte de colocar no ouvido, olha. Eu vou fazer mais uns três pontinhos aqui, que aqui dá pra fazer, olha. Um, dois e três. Agora, eu já vou começar direto aqui, ó. Já vou pegar um e já vou começar a crochetar aqui, ó. Nessa parte aqui do forninho. E eu vou fazer isso até o finalzinho do meu trabalho. Até o finalzinho, até chegar no forninho mesmo, tá? Bom, gente, tô terminando. Bom, pessoal, então, eu tô terminando essa parte aqui, olha, que é a parte do forninho do ouvido mesmo. Vou fazer mais alguns pontinhos aqui pra ficar até o finalzinho, olha. Fiz até o último espacinho aqui, olha. Pra arrematar esse fio aqui. Pra arrematar o fio, é só a gente cortar. Cortei. Vou fazer duas correntinhas. Uma. Duas. E puxo. Esse fiozinho aqui, já, você já arrematou. Onde a gente... Onde inicia a parte do forninho do ouvido. E vocês vão amarrar aqui, como a gente fez na outra parte lá. Lá no comecinho, lembra? Então, é só amarrar. A gente vai fazer um nozinho mesmo. E pronto. Dei um nozinho aqui. E eu vou fazer o mesmo procedimento, olha. Eu puxo o fio e já crocheto. Puxo e já crocheto. E eu vou fazer isso até o meu forninho. E depois eu volto pra gente poder encerrar essas partes aqui, tá bom? Terminei aqui o meu trabalho. Eu passei em todo o meu forninho. Agora, eu vou finalizar. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Eu posso cortar o meu fio. E prontinho. Meu forninho já está todo encapado. Bom, se o seu forninho for aquele forninho da Apple, ou de outro forninho que tem essa parte aqui, olha só. Então, você vai finalizar o seu crochê quando chegar aqui. Você vai fazer duas correntinhas, vai arrematar e vai amarrar o seu fio aqui do outro lado e continuar a fazer o seu crochê, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer pra que esse fiozinho aqui não desmanche. Então, como eu disse pra vocês, eu vou cortar aqui bem rente. Eu vou fazer isso nos três. Nessa parte. Cadê a outra? Nessa parte aqui. E nessa parte aqui. Eu vou usar a cola branca, porque a cola branca é uma cola mais fácil de todo mundo ter em casa. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui no meu dedo. Só um pouquinho mesmo. Isso daqui dá pra você passar nas três pontinhas. Aí, eu venho aqui, olha, e passo na minha pontinha aqui, ó. Eu vou fazer isso nas três pontinhas. Eu vou esperar secar. E depois eu volto aqui e o fiozinho já tá pronto. Aliás, depois que eu terminar esse, eu tenho todos esses fiozinhos aqui pra encapar. Olha só que lindo que fica com essas duas dicas juntas. Fica muito fofo, gente. Fica muito fofo mesmo. Super indico. Agora, eu vou encapar esse, eu vou encapar esse, eu vou encapar esse também. E aí, eu vou encapar esse. E aí, eu vou encapar esse, eu vou encapar esse, eu vou encapar esse. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto